Dentre os variados projetos de ação social que o Mestre de Capoeira da Iola realiza, um novo projeto é o Praia Limpa, que visa trazer conscientização aos moradores da cidade e também aos turistas. Tivemos essa iniciativa justamente para começar a conscientizar a população, porque se você presta bem atenção, a maioria das pessoas que vêm para cá são turistas. Então domingo, agora dia 18, a gente vai começar a iniciar essa parte conscientizando para que as pessoas que comam o seu queijinho, quebrem o seu palitinho, coloquem no lixinho direitinho, vamos entregar alguns palásticos, né? Inclusive vai ter um professor de biologia, Jance Gaspar, que vai estar falando um pouco sobre a importância dessa parte também de conscientização, dessa parte também de preservação da natureza em relação a esse projeto. Quem ajuda a reforçar a campanha são os barraqueiros da Praia de Buraquinho, que entendem a necessidade da praia estar sempre limpa para manter o conforto de seus clientes. A gente já vem fazendo um trabalho de conscientização ao público que nós recebemos aqui, não só no verão como no inverno, com preservação do manguezal. E agora a gente teve esse grande parceiro, que é o Mestre da Iola, para engrandar nesse projeto nosso e vamos procurar mais parceiro para fortalecer mais esse grupo e a gente conscientizar o pessoal que a praia é nossa, a praia é para o meu filho, para o meu neto e assim sucessivamente. Gostou da iniciativa? Então se liga porque é neste domingo e vem coisa boa por aí. Vamos fazer um café da manhã, 8 horas, fazer uma aculele, uma capoeira com a criançada para diversão e depois a gente vai entrar em campo e fazer essa limpeza. E com isso nós vamos dar esse primeiro passo aqui no município com esse pessoal e com certeza a gente vai ter um resultado bem objetivo e bem certeiro e bem convicto que isso vai dar certo.